Oi, tudo bem? Hoje é sexta-feira, dia 25. 25, eu tô aqui com a Carla e hoje é a minha despedida de solteira. E as meninas estão chegando, eu tô super atrasada com a comida, tô atrasada com tudo. Eu acabei de mel, mas eu tô de piranha no cabelo, porque eu tô fazendo comida. E era só uma introdução pra não ficar sem explicação. Os meninos vão sair com o André e nós vamos ficar aqui no apartamento. E eu pretendo gravar as partes legais e guardar de recordação. E é isso aí, as meninas estão chegando. Estamos aqui, olha quem está aqui também. Os meninos ainda estão aqui. Nossa, o cabelo moroso. O que que é? Estamos aí cheio de bexigas. Gente, dá uma olhada aqui, Máximo, que estamos, mulherada. A Teta é ali. Na caiveria. E ainda estamos arrumando, mas eu tô adorando tudo em sol. Vamos pro YouTube. Vamos pro YouTube. Atenção. Vamos pro YouTube. Vamos pro YouTube. Valeu. Elas são mais profissionais Vira, vira, vira Vira, 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 vira A minha bebida também foi isso Lost in the air Eu me fico com a Carla, e você Carla? Uma diva, Carla Nossa, eu me sinto com você Eu te amei Ô, Kamla Gente E você, Bami? Eu não sou a Carla Orelha de burro, cabeça de ET Eu não sou a Carla Eu não sou a Carla A Carla A Carla A Carla Páááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Olha o estado dessas pessoas Esse monte de nada E a Luana E a Carla tentada Veja ele, coitadinho E a Carla tentada E a Carla tentada Oi, eu voltei! Já é sábado Já é de tarde O André tá dormindo Ele levantou e deitou de novo Falou que não tá muito bom E dá uma olhada No que restou Olha aqui Só um pouquinho de bagunça E eu queria terminar esse vídeo Agradecendo as meninas Dizer que eu amei tudo Eu queria ter gravado mais coisas Mais momentos Mas a gente ficou comendo, bebendo Dando risada, falando bobeira E passou Mas muito obrigada de coração Foi muito bom Foi perfeito Foi inesquecível Despedida de solteira A gente só tem uma No meu caso foram duas Mas, meu, obrigada mesmo Mesmo das que vieram E das que gostariam de ter vindo A Tiemia A Thaís quebrou o carro A Larissa não pôde vir Não importa Obrigada mesmo, mesmo, mesmo Meninas, eu amei, amei E agora Que vem o casamento E vamos arrumar a casa Agradecer os meninos Agradecer os meninos Obrigado